Duas das principais etapas do tratamento de água para abastecimento humano envolvem a filtração e a decantação do material particulado presente na água. Recentemente, devido ao excesso de esgoto doméstico presente no Rio Iguandu, onde fica a estação de tratamento de água do Rio de Janeiro, foi necessário acrescentar uma etapa complementar de filtração por cavão ativo. Essa nova etapa destina-se à remoção de compostos orgânicos que afetam o cheiro e o sabor da água e que não são removidos pelo tratamento convencional. Um exemplo desses compostos é a geosmina, que tem a seguinte forma estrutural, e ele aqui, então, apresenta a fórmula estrutural da geosmina. A filtração complementar baseia-se na formação de interações intermoleculares entre a geosmina e o carvão ativado, que é composto basicamente por átomos de carbono. As interações com o carvão ativado no processo de filtração são decorrentes da presença na molécula da geosmina do seguinte segmento de cadeia. Bem, primeira coisa é lembrar que estação de tratamento de água é um assunto que cai muito no Enem, essa prova da UERJ. Então, eu vou subir um card aí agora, cara, com uma música sobre estação de tratamento de água, as etapas, como memorizar, música do Mazeizinho, que eu acho que você vai curtir, que é caraca. Segundo, cara, o cheiro horrível e o gosto que esta água está, um gosto de terra, de chuva, quando a terra bate na chuva. Cara, o que acontece aqui? Primeiro, ele fala que é o carbono, né, gente? E a estrutura do carbono é um átomo de carbono ligado a outro, ligado a N átomos de carbono. E é uma estrutura apolar. Quando ele cita aqui, pessoal, esse aqui é o grande lance que é importante quando ele fala assim, quer ver, a filtração complementar baseia nas interações intermoleculares. Você tem que lembrar o quê? Da lei dos semelhantes, que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, e ambos, polar com apolar, não se dissolvem. Então, brother, se liga o seguinte, a questão era tranquila, você tinha que achar alguma coisa na cadeia que fosse apolar. Aí ele fala assim, gente, ó, pode ser grupo apolar sem letra A, ó, maravilhosa a resposta, você marcou, tchum, já respondeu. Letra B, gente, alifático. Você não tem cadeia alifática aqui, sabe por quê? Esse grupo aqui, apesar de ser aberto, a metila, gente, ele não faz parte, ele não é uma cadeia. Então, alifático, gente, não rola, sabe por quê? Porque, ó, aqui você tem as metilas, mas elas, no fundo, não são o grande evidenciador da apolaridade. A apolaridade toda, a gente, é dada pela parte apolar da molécula, que é a parte hidrocarbônica toda. Aqui, ó, tem CH2 em tudo. Tudo isso aqui é apolar, inclusive o grupo metila, tá, gente? Então, a metila também separaria a apolaridade, entretanto, não seria ela o causador. Ela tá no meio de um grupo geral, que é o grupo apolar todo, e que gera a apolaridade. Falso, podre. Como hidroxila, gente, lembrar isso, não é nem mais pra UERD, porque você já fez o primeiro exame de qualificação, e agora você corre atrás do ENEM. No ENEM sempre cai o grupo hidroxila, gente. Você tem que ficar muito esperto com isso, porque o grupo hidroxila, ele confere polaridade à molécula. Várias vezes você decide uma questão no ENEM justamente por identificar a hidroxila, que gera polaridade, e não a polaridade falso. Com a carbonila, mas eu não lembro o que é a carbonila. A carbonila, gente, é o grupo C dupla O, que tá presente nos aldeídos, na ponta. Lembra, aldeído, aquele mazete do mazeio, né? E cetona, dupla O no meio. Nem tem carbonila na estrutura. E essa aqui também é falsa. Resposta da questão, letra A, de amor. Maneu, né? Curtiu a reprodução? Cara, se você curtiu, então, considera se inscrever nesse canal, aciona as notificações pra ficar sabendo tudo que tá acontecendo. Se você puder deixar o teu like e compartilhar, você dá moral, canal do mazeizinho, que, cara, é o ferro pros vestibulares. Eu te vejo, então, na próxima. Valeu? Tchau, tchau.